Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos à atividade Maria da Penha Virtual, a tecnologia ajudando a salvar mulheres. Meu nome é Daniel Santiago e eu vou estar aqui facilitando esse conteúdo para você. Se você chegou até aqui é porque você gosta do tema, você gosta de tecnologia, você acha que isso é fundamental, é uma ideia muito interessante, ou melhor ainda, como bom servidor, como boa servidora pública, você quer entender como é que isso foi feito, o que tem por trás dessa proposta, como é que isso foi construído para que você possa escalar, para que você possa levar essa ideia para onde você atua. Mesmo que não exatamente o mesmo aplicativo, mas a forma como ele foi construído para que você também consiga gerar benefício aí, onde você trabalha. E olha, isso e muito mais vai ser explicado aqui na nossa atividade, e ela foi dividida em duas partes. A primeira vai ser uma explicação sobre, de fato, o Maria da Penha Virtual. E depois nós vamos conduzir uma entrevista com dois integrantes do projeto para que a gente possa entender ainda melhor essa proposta. Vamos lá? Olá a todos e todas. Meu nome é Rafael Vanderlei, eu sou estudante de Direito da Faculdade Nacional de Direito da FRJ e co-criador da Direito Ágil, o grupo que desenvolveu o aplicativo Maria da Penha Virtual. E hoje eu vou apresentar para vocês um pouco sobre o aplicativo Maria da Penha Virtual e um pouco sobre o projeto da Direito Ágil. O nosso grupo Direito Ágil é formado por estudantes de sistemas da informação e do direito. Hassani também, que é o nosso colega analista do Ministério Público Federal. Então, de modo geral, nós temos um grupo multidisciplinar, que procura desenvolver tecnologias jurídicas com esse olhar multidisciplinar, do direito e da tecnologia da informação. Então, o nosso grupo, ele visa atingir um objetivo, que é concretizar direitos humanos pela tecnologia jurídica. É a tecnologia, sistemas da informação e comunicação, aliada ao direito. E a gente propôs, já em 2019, uma tecnologia voltada para atender vítimas de violência doméstica. E foi na pandemia, em 2020, que surgiu essa ideia, então, que foi concretizada, implementada essa ideia do aplicativo Maria da Penha Virtual. A situação problema é conhecida por todos, sobre a relação da violência doméstica. Então, as mulheres vítimas de violência doméstica vivem uma pandemia silenciosa, muito antes da pandemia do Covid-19. E isso se refletiu agora, durante a pandemia da Covid. Um agravamento dessa situação de violência doméstica. Aqui no Rio, houve um aumento de 50% dos casos de denúncias de violência doméstica. Em todas as capitais do Brasil e também do mundo. A própria ONU também registrou um aumento da violência doméstica em muitos países. O problema é que a vítima tem uma dificuldade muito grande, especialmente na pandemia, de se deslocar até essa rede de acolhimento e enfrentamento da violência doméstica. Então, é a dificuldade de acessar a delegacia, a dificuldade de acessar o juizado, o próprio tribunal, ou então um serviço do município. E os números são assustadores. A cada oito minutos, uma mulher é vítima de violência doméstica. E a maioria dos casos, 70%, cerca de 70% dos casos, são agressores próximos, são pessoas conhecidas da vítima. Então, um marido, um companheiro, um namorado, um próprio pai. Então, relação muito intrafamiliar. E a gente procurou no início, para desenvolver o Maria da Penha Virtual, entender um pouco sobre essa vítima, quem é essa mulher em situação de violência doméstica, e estudar essa persona. A própria, nossa própria designer, a Luísa, fez um estudo de mapa de empatia, estudo da persona, para entender quais são as dores dessa vítima de violência doméstica. Nós descobrimos que existe um problema do deslocamento dessa vítima, a questão da violência dentro de casa, então ela está sob o mesmo teto do agressor, e sob constante vigilância desse agressor. Então, precisa ser um sistema rápido de acesso para essa vítima denunciar. Não pode exigir da vítima um login com senha, tem que ser um sistema digital que permita essa vítima, por um autosserviço, gerar sua denúncia, gerar a medida protetiva, como foi o nosso caso. A gente escolheu automatizar a medida protetiva, o pedido de medida protetiva. Então, a ideia foi essa, um sistema virtual, acessível por qualquer dispositivo eletrônico, celular, pode ser um tablet, um computador, qualquer dispositivo com conexão à internet, que não precisa ser baixado, não precisa ser baixado em loja virtual, porque tem esse problema muitas vezes da vítima, das pessoas em geral, baixarem o aplicativo, e existe uma incompatibilidade com o próprio celular. Então, a gente buscou mapear qual seria a tecnologia mais apropriada para esse caso de denúncia, de caso de requerimento de medida protetiva. E aí a gente encontrou essa solução, que é o aplicativo web. O aplicativo que permite, então, a vítima, a pessoa, entrar num site e visualizar como se fosse um aplicativo. Então, a gente fez um estudo inicial das tecnologias concorrentes, digamos, em benchmarking, e nós vimos que existe uma questão de outros aplicativos, outras tecnologias voltadas para assistência jurídica, assistência psicológica, como, por exemplo, o METE a colher, ONGs, voltadas para assistência psicológica e jurídica. Mas nada voltado para a automatização desse pedido de medida protetiva. Então, nós vimos aqui, por exemplo, a Delegacia Eletrônica de São Paulo, que já faz um trabalho de registro de ocorrência virtual, é interessante, mas é muito burocratizado ainda. Isso se espalha para todo o país. E aí, como é que funciona o aplicativo, Maria da Penha Virtual? Como eu falei, é um aplicativo web que visa garantir a mulher vítima de violência doméstica e familiar acesso à justiça a partir da automatização desse pedido de medida protetiva. Então, pelo aplicativo web, a vítima consegue, por qualquer dispositivo eletrônico, preencher um formulário com dados mínimos e suficientes para dar entrada nesse pedido, anexar uma foto da agressão, um laudo médico, gravar áudio, ou então descrever por texto, e ela dá entrada nesse pedido. O pedido já é enviado automaticamente para o tribunal. A gente fez aqui uma integração, inicialmente, com o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, e em breve também vai estar disponível o aplicativo para vítimas da Paraíba, com um convênio com o próprio tribunal. da Paraíba. E aí, o aplicativo, na tela inicial, ele mostra, então, os serviços públicos especializados nessa rede de acolhimento e enfrentamento. Por exemplo, delegacia eletrônica, a defensoria pública, o Ministério Público, o Centro Especializado de Atendimento à Mulher, e depois a vítima da entrada nesse pedido. Então, é o que eu havia falado. Ela preenche com dados mínimos e suficientes para dar entrada no pedido, por exemplo, CPF, ORG, telefone de contato, nome completo, como aqui mostram nas telas. E se ela sofreu violência física ou não, psicológica, escreve o relato, pode, então, gravar sobre essa agressão e escolher a medida protetiva mais adequada ao caso que a vítima sofreu. E aí, no final, ela consegue ver a própria petição, que vai ser enviada para o judiciário. Ela pode editar a petição antes, voltando às telas anteriores. E qual é o diferencial, então, do aplicativo? Ele permite uma automatização desse pedido de medida protetiva com foco nos ODS e ONU, que a gente colocou aqui do lado, 5, 16 e 17. 5 é muito manifesto em relação ao empoderamento da mulher pela tecnologia, para que ela consiga denunciar, requerer medida protetiva. Agilidade, então, nesse acesso à justiça, que está mais ligado ao objetivo 16. 17 seria, então, esse convênio, com os tribunais, com a administração pública para poder efetivar direitos humanos. Formulário simples e fácil da vítima preencher, que eu havia falado. Acessibilidade, então, pessoas deficientes visuais têm acesso ao aplicativo e têm uma compatibilidade com o Maria da Penha virtual. Um design estruturado para gerar uma boa experiência para essa mulher em situação de venência doméstica. E é um aplicativo que se preocupa, então, para tomar de decisão do gestor público, do tribunal também. Ou seja, a gente procura, com o módulo analytics que eu vou mostrar a seguir, promover, oferecer ao gestor público, ao juiz também, melhores decisões e políticas públicas voltadas a esse setor. E privacy by design e segurança de dados. Então, a gente procurou produzir uma arquitetura do software baseada em privacidade, que a vítima possa se sentir acolhida e ter a segurança de ponta a ponta durante o fluxo das telas do aplicativo. Aqui é um vídeo rápido sobre a navegabilidade do aplicativo, mostrando o que é violência doméstica, para a vítima entender o que seria, como eu havia falado, os telefones, endereços da rede de acolhimento e enfrentamento da violência doméstica. E aqui já, propriamente, o pedido. A vítima dá entrada nesse pedido, ela começa nesse fluxo, como se fosse telas de um cambã, ela vai produzindo esse fluxo de telas e vai chegando ao final para gerar o pedido. É o telefone, nacionalidade já é editável, a data de nascimento dela. E aí, depois, a gente coloca, então, dados importantes que são baseados no Formulário Nacional de Avaliação de Risco do CNJ. E esse formulário, ele busca, então, mostrar, mapear a situação da agressão da vítima de violência doméstica para entender o risco de vida. Isso é muito importante para o juiz, para essa equipe que atende com o juiz e para toda a administração. E a gente coloca aqui, então, dados sobre o agressor, profissão, que é exigida pela Lei Maria da Penha, dados sobre ele, então, o perfil do agressor, se é controlador, cimento, a violência sofrida, qual a data do fato, o horário aproximado, qual o tipo de violência que a vítima sofreu. Então, por exemplo, a violência física, aí a vítima tem essa possibilidade de clicar e já aparecem as opções. se foi pochão de cabelo, se foi um tapa, empurrão, se foi uma esganadura, então, usa de faca, se a violência foi psicológica. Então, a vítima tem essas opções e tem, inclusive, essa possibilidade de ver qual é a violência, entender um pouco melhor. Ah, o que é uma violência moral? Então, ela pode clicar ali e entender melhor o que é uma violência moral. Tem a opção de mostrar aqui todas as violências. E aí, no final, ela vai descrever essa agressão, vai relatar por áudio, qual foi a violência sofrida. E aí, então, é enviado a petição. Aqui ela pode colocar uma foto e aqui, no final, tem essa petição. A petição é enviada automaticamente para o tribunal, inclusive, com a conexão entre o bairro e o juizado competente. Então, por exemplo, a vítima sofreu agressão no bairro da Leopoldina, ali no complexo do Alemão. Já na petição, já aparece com o juizado competente. Isso é importante para a justiça. E a gente, em paralelo, a gente conseguiu desenvolver o módulo Analytics, que é basicamente sem saber quem é a vítima, quais os dados pessoais dela, a gente consegue extrair dados anonimizados desses pedidos. Então, por exemplo, a gente consegue saber quem solicitou a medida protetiva, quantos pedidos foram, tipos de relacionamento. Então, por exemplo, saber qual o índice de parentesco, de namoro, casamento, os tipos de violência mais recorrentes, aqui no caso do Rio, nesse convênio com o Tribunal do Rio. A gente percebe, por exemplo, o aumento de violência moral, de violência psicológica, que agora é tipificada como o crime, comportamento do agressor, então, saber se ele usa droga, se ele é controlador, se ele é ciumento. E, claro, também o tipo de violência física mais comum. Então, a gente vê aqui o empurrão, uso de tapa, de soco e chute. E interessante a gente mapear também os bairros, de acordo com os pedidos. A gente sabe, então, que houve um aumento muito grande em Campo Grande, no centro, em Bangu, Catede também. Isso é importante para os serviços da Prefeitura, também para o Tribunal. Mas, para a Prefeitura, é importante para poder entender melhor quais são os problemas, onde deve direcionar mais os serviços públicos, quais bairros merecem maior atenção da Prefeitura. E a gente, em paralelo, também desenvolveu o módulo administrativo, que é basicamente automatizar esse pedido, essa decisão do juiz, o relatório da decisão. E é basicamente para eliminar o retrabalho, para permitir que o juiz consiga ter acesso ao pedido de forma muito mais acessível, ver o que a vítima evidentemente pediu naquele caso e decidir se é caso de deferimento, concessão da medida protetiva, ou esperar o contraditório. Como havia falado, aqui um vídeo rápido, que também está disponível no YouTube para as pessoas poderem visualizar sem nenhum problema. E aí a vítima, então, o juiz, no caso, tem acesso a esses dados da vítima e ele pode gerar essa decisão, gerar essa minuta de decisão. E aí, claro, elimina o retrabalho, tem acesso ao relatório estatístico. E quais são os projetos da Direito Age? A gente busca, então, nacionalizar o aplicativo Maria da Penha Virtual para todos os tribunais e replicar a tecnologia voltada, então, para a concretização da acesso à justiça, dos direitos humanos, com foco nos ODS da ONU. E a gente, inclusive, tem artigo publicado na Escola Superior do Ministério Público da União sobre esse projeto nosso do Maria da Penha Virtual, essa metodologia da tecnologia jurídica e também fazer a integração com a Prefeitura. A gente permite, então, com o módulo Prefeitura, agilizar e tornar muito mais inteligente esse encaminhamento da vítima, da mulher em situação de violência doméstica, pelo serviço da Prefeitura, para permitir melhor o acolhimento dessa vítima e calcular o risco de vida. A partir do próprio formulário do CNJ, a gente consegue já calcular esse risco de vida e, então, entender melhor sobre a violência, permitir o melhor trabalho para os servidores que atuam no centro de atendimento à mulher. E também os módulos de alimento virtual, preconceito virtual. Alimento virtual seria a pensão alimentícia, automatizar esse pedido, preconceito também, uma denúncia de preconceito e provas tradicionais virtual também seria o nosso foco também do projeto da Direito Ágil. A gente, em suma, a gente busca garantir que a vítima tenha acesso à justiça na palma da mão. Também os serviços, de modo geral, da Prefeitura, enfim, para que ela se sinta acolhida e, por meio de um autosserviço, consiga garantir seus direitos, garantir sua proteção sem precisar sair de casa, sem precisar sofrer o risco de sair de casa e ter um problema maior. A gente busca exatamente isso, concretizar direitos humanos com foco na vítima, com foco na proteção da vítima. Então, Laís, como estudante de psicologia, como mulher, qual é a sua visão sobre esse projeto do Maria da Penha Virtual? Bom, boa tarde, boa noite. Eu acho que, bem, é um projeto muito interessante sobre várias perspectivas, não só do direito, mas da psicologia também. E, assim, porque ele se relaciona com várias questões, assim, né? A começar aqui, eu estagio, né, no primeiro Juizado de Violência Doméstica e eu tenho tido, eu atendo, né, eu faço entrevista com essas mulheres e eu tenho percebido cada vez mais como algumas não são muito, assim, bem tratadas na delegacia. E a gente sabe, né, e não é de hoje que o atendimento nas delegacias, em algumas, a equipe não é uma equipe especializada, né, para ouvir. Algumas até são revitimizadas, né, quando vão à delegacia ou elas não são ouvidas devidamente, enfim, não é um acolhimento devido, né, para uma mulher que vai lá se abrir, né, fazer um registro de ocorrência, algumas já ouviram piadinhas, enfim, diversas questões aí. Então, assim, o aplicativo, acredito que ele seja muito bom no sentido de que, assim, evita todo esse tratamento que ela pode vir sofrer, assim, nessa delegacia, né. Então, acredito que seja muito importante, assim, e aí ela, a vítima, enfim, a mulher, né, faz de casa, não precisa passar por tudo isso, assim, que a gente sabe que acontece, infelizmente. Então, é o momento dela ter uma oportunidade de, tipo, falar e não ter medo, assim, sabe? Porque, às vezes, ela vai na delegacia, e, às vezes, ela não vai por ter medo, exatamente, ela tem medo de, assim, não ser ouvida, de não ser tratada devidamente, então, isso faz com que muitas fiquem inibidas de procurar ajuda. E esse aplicativo, eu acho que ele adianta todo esse processo, assim, e vai direto, né, para a nossa equipe, para o juizado. Eu acredito que é por aí, assim. E falando desse lugar de estudante de psicologia, como que a violência sofrida por essas mulheres pode afetar a vida delas? Sim, são diversos casos, né, que a gente atende. A violência, ela afeta, assim, em múltiplos, em múltiplos campos da vida da mulher, né, seja algo mais psicológico, algo da ordem do trabalho, nas suas relações, então, assim, e, assim, muito mais no âmbito psicológico, né, então, acredito que é importante, assim, ter um aplicativo que ele agiliza, né, esse processo, né, porque já é um processo você falar sobre, você identificar que você sofreu uma violência, às vezes é muito doloroso você identificar que está sendo violentada, sabe, então, é um, acho que acredito que ajuda muito, assim, adianta, né, agiliza, como eu já falei, assim. Esse ponto que você falou é bem legal que perguntava, você falou da questão do medo de denunciar, do medo de entrar na delegacia, do eventual mau atendimento que ela pode ter e não ser bem recepcionada para entregar aquela demanda, então, você tem todo um componente psicológico durante esse processo da denúncia, durante esse processo que é um momento de vulnerabilidade, você se abrir e como é que ter essa ferramenta, um aplicativo onde você pode fazer a sua denúncia ali só com você num momento privado, como que isso pode ajudar justamente a vítima? Então, é, exatamente por ela estar num momento, né, de fragilidade, de vulnerabilidade, eu acredito que é importante porque assim, como eu falei, né, ele vai fazer com que essa parte, né, de que ela pode ser não bem acolhida ou não nesse lugar onde ela vai, né, se abrir, vai falar, vai fazer o registro ou ela, ela, assim, ela pula essa parte, né, então, de qualquer forma, ela vai ser ouvida pela equipe técnica também, do lado, pelo menos, do primeiro juizado. Então, assim, essa parte dela ter que ir lá na delegacia, enfim, comprar passagem, às vezes, a pessoa não tem condição, né, então, assim, essa parte, né, acredito que isso dela ir lá, ter esse contato, não saber como vai ser recepcionada, e a gente sabe que muitas delegacias, como eu já falei, não tem o devido, não realiza a devida escuta, né, não tem uma equipe preparada, sabe, para atender as pessoas, essas vítimas, essas mulheres, né, em situação de violência que chegam lá. Então, acredito que, como eu já falei, né, vai cortar essa parte que pode ser também um momento de sofrimento, né, você ir lá, você falar e você, de certa forma, não receber aquilo que você deveria receber, né. E aí, uma última pergunta para você, qual o seu sentimento como mulher de estar participando de um projeto tão legal como esse, que, com certeza, está ajudando a salvar vidas? Hum, eu fico muito feliz, assim, eu fico mais feliz, assim, porque ele está sendo começou aqui no Rio de Janeiro, espero que vá para outros estados do Brasil, acredito que seja muito importante, assim, e até nível, assim, internacional, ele deveria, né, sair daqui, né, ir para outros lugares, porque a gente sabe como é difícil, assim, às vezes, a mulher reconhecer que está sofrendo violência, a mulher ir lá, denunciar, e eu acredito que esse aplicativo, ele agiliza, né, grande parte do processo, uma parte, né, mas, de certa forma, ajuda, e eu me sinto, assim, muito feliz de saber que esse projeto vai contribuir, né, para a vida de várias mulheres, assim, e também, futuramente, também, para a vida das futuras meninas que serão mulheres, eu acredito que é um projeto, assim, que é muito importante, muito importante mesmo, assim. Asoni, eu tenho uma pergunta para você, como é que, falando da metodologia, falando de escala, ou seja, para o amigo e para a amiga que estão agora ouvindo o nosso bate-papo, ouvindo aqui a nossa mesa redonda, e, nossa, adorei o aplicativo, adorei a ideia, e eu gostaria de escalar isso para a minha realidade, eu gostaria de trazer essa inovação, essa forma de fazer para a minha realidade. Como é que essa metodologia, ela pode ser aplicada no judiciário, como é que essa metodologia, ela pode ser escalada para o serviço público? Conta para a gente. Obrigado, Daniel, tudo bem? É um prazer estar aqui com você, boa tarde a todas e todos que estão ouvindo a gente também. Então, sobre a metodologia do Maria da Penha Virtual, é uma metodologia que já vem em construção há algum tempo, a gente começou esse trabalho com o Pena Virtual, que é uma calculadora de pena pelo sistema trifásico do Código Penal, e que, ao final, ela gera um habeas corpus. Então, você vê uma simetria entre preencher um formulário, fazer uns cálculos e pedir alguma coisa para o judiciário, esse acesso à justiça. Esse Pena Virtual tinha como objetivo, tem como objetivo, combater prisões ilegais por excesso de prazo. E a metodologia do Pena Virtual precisou ser revista porque tinha muita dificuldade de design e também não aplicava metodologias ágeis. Essencialmente, a gente pegou uma metodologia que a gente estava começando a construir e desenvolveu a parte dela juntando metodologias ágeis, design, aquela regra de Pareto com 80-20 para a gente encontrar onde está o valor e ir testando as nossas hipóteses, a metodologia então nasce dessa mistura de um projeto que a gente já estava começando, eu e o Rafael, a gente já estava começando a fazer e, a partir daí, buscando algumas melhorias. Então, a grande questão é que Maria da Penha é uma ideia coletiva que parte dessa metodologia que a gente já vinha testando e é interessante porque não tinha nenhum nome ainda essa metodologia. A gente foi tentando, tentativa e ir, tentativa e ir e chegou a uma ideia de fluxos processuais ágeis, criar um fluxo processual com início, meio e fim que atenda às regras de metodologias ágeis. Então, a gente usa metodologias ágeis para criar um processo ágil. Acho que é interessante também mencionar quanto a essa replicação da metodologia que, para conseguir desenvolver Maria da Penha virtual, foram necessárias algumas oficinas de inovação com o Hussein, meu irmão, e ele é consultor de inovação. Então, a gente foi fazendo alguns ajustes na metodologia nessas oficinas. O que acontece é que a gente saiu dessas oficinas com uma prototipação de baixa fidelidade e uma metodologia para replicar a forma de criar essa prototipação de baixa fidelidade. O grande diferencial do Maria da Penha virtual é que dentro da metodologia a gente conseguiu dividir as tarefas de forma a permitir uma replicação, uma escalabilidade nunca antes vista no acesso à justiça. Então, você pode replicar essa metodologia de formularização dos pedidos e integração com a sentença e com estatística em qualquer questão. A gente tem o sujo nunca mais, que é o dano moral virtual, e nesse projeto a gente demonstra a viabilidade de aplicar ao Maria da Penha pedido, decisão, estatística aos juizados especiais. A gente conclui naquele artigo que foi publicado no Boletim Científico da SMPU, Boletim 57, sobre a possibilidade de eliminar o retrabalho no judiciário, especialmente nos juizados cíveis, eliminar o retrabalho numa escala de 80% do retrabalho com essa formularização. Então, é uma metodologia que permite que o cidadão seja atendido desde o início da forma correta, atendendo as necessidades de acesso à justiça, desde o início. Então, você consegue, a partir dessa formularização e desse fluxo processual ágil, gerar resultados muito mais consistentes do que simplesmente aplicar IA para uma decisão. Você orienta, empodera o cidadão desde o primeiro momento, desde o primeiro contato com o judiciário. E a escalabilidade, a gente já vem testando, por exemplo, índios e quilombolas, acesso à justiça, preconceito, a gente tem preconceito virtual também já prototipado. A gente tem umas oito ou dez soluções já prototipadas para a gente tentar entender essa escalabilidade. Então, assim, o foco na metodologia e dentro dessa metodologia, quem quiser ajudar a replicar, pode se concentrar na prototipação de baixa fidelidade para ser adaptada para o nosso modelo de alta fidelidade e aproveitar a nossa programação. Acredito que era essa a questão da escalabilidade, né? Sani, e avançando, qual foi a importância, qual foi o papel das universidades na criação de solução? Muito importante. A gente teve o apoio do Cedtech, da UFRJ, na implementação do Maria da Penha Virtual, eles não participaram da criação da metodologia do projeto. Isso pertence ao nosso grupo Direito Ágil. Mas a universidade, a gente pensou ela desde o início como parceira, por quê? O ODS 16 é justiça, né? E especificamente acesso a uma justiça efetiva. E é impossível chegar a uma justiça efetiva sem a colaboração das universidades, sem parcerias. e o ODS 17 é o ODS das parcerias. Você percebe que o Maria da Penha Virtual é ODS 5, gênero, ODS 16, de justiça e ODS 17, parceria. Então, o papel da universidade é replicar a metodologia em sala de aula. Você imagina que os TCCs podem ser feitos nesse formato. Ao invés de você produzir uma monografia, você pode produzir uma monografia e telas, de baixa fidelidade, que indiquem como aquela metodologia proposta pode ser adaptada para o problema que você está estudando. Então, individualmente, coletivamente, dentro da universidade, com praticamente nenhum gasto, é possível criar ferramentas de acesso à justiça integráveis, módulos integráveis ao Maria da Penha virtual. Então, hoje, a gente tem a Maria da Penha virtual funcionando. O módulo administrativo, que é o gerador de decisões, já está em implantação em outro tribunal. E a gente sabe que pedido de pensão alimentícia, e a gente chama esse módulo de alimento virtual, é uma demanda muito grande. Então, nós criamos uma ferramenta para solicitar alimentos e o juiz poder deferir os alimentos puxando os dados do sistema e, com isso, eliminando o retrabalho na redação. A gente economiza 80% do tempo de redação e, ao mesmo tempo, permite que o tempo do juiz seja focado em análise e fundamentação. Então, a questão é como replicar aplicando a metodologia que a gente estabelece no artigo e chamando a gente para conversar sobre uma oficina de replicação para qualquer hipótese de acesso à justiça que você considerar. Índice quilombolas, preconceito, assédio moral, assédio sexual, proteção da criança e do adolescente, qualquer questão de acesso à justiça se encaixa nessa metodologia. Em 30 segundinhos, explica para quem está nos acompanhando o que é baixa fidelidade e alta fidelidade. Baixa fidelidade é aquele protótipo que você consegue rascunhar no papel ou até num sistema mais simples específico para baixa fidelidade e você consegue ver as telas que você gostaria de ver implementadas de forma ideal, o funcionamento dessas telas. Você consegue, depois de treinado, entender se a sua proposta vai funcionar antes de gastar um dinheiro programando o sistema. O diferencial de prototipar tudo em baixa fidelidade antes é que você não perde os recursos e consegue errar muitas vezes e corrigir muitas vezes os erros. Então, a prototipação de baixa fidelidade é vital para a criação de ferramentas de baixo custo e ela é usada pelo Google, pelo Facebook, por qualquer empresa gigante de software, a prototipação de baixa fidelidade é um recurso que permite entender o futuro daquele projeto sem gastar o dinheiro. Prototipar com baixa fidelidade é economizar um dinheiro que nem existe. A maioria dos projetos nem seria possível sem a prototipação de baixa fidelidade e a prototipação de alta fidelidade é aquele mínimo produto viável que você vai testar depois com o público e ver se funciona ou não. Então, a exemplo do Maria da Penha tudo que a gente faz é primeiro no QuantioX com baixa fidelidade e depois vai para o Figma em alta fidelidade para daí conseguir explorar melhor as possibilidades. Uma coisa que eu preciso colocar é que vem se falando muito em governo digital mas não existe governo digital cidadania digital sem a construção desses fluxos processuais ágeis que a gente está propondo. Não existe acesso a decisões fundamentadas em larga escala se você não formulariza essas demandas e não tem um padrão de resposta. A gente diz que o fluxo processual ele é ágil porque a gente pegou o método da Toyota e é por isso que a gente chama no artigo de digitização toyotizada de fluxos processuais para poder garantir que todos os elementos do processo sejam observados. Então assim as especificidades de qualquer processo decisório precisam ser observadas e não tem como você implantar um governo digital que vai produzir decisões sem ter um Kanban específico customizado para cada uma dessas decisões a cada lead administrativa ou judicial tem que corresponder um fluxo processual muito bem pensado para garantir o acesso à justiça e agora o acesso ao governo. Então essa é uma questão que eu preciso ressaltar.